Desde a primeira hora de dormir no mundo inteiro, as crianças sabem que assim que seus pais as colocam na cama e apagam as luzes, monstros escondidos no armário estão prontos para aparecer. Mas o que elas não sabem é que não é nada pessoal, é só o trabalho deles. Não tem ninguém, não tem criança, deveria ter uma criança para passar. Vamos não esquenta, não tem criança aqui. Vamos dar uma olhada na tabela. Que vergonha, deixa eu ver, nove horas, quarto de garoto, na rua Magnolia. Magnolia, me dá isso aqui, era na Mongólia, mãe, que aqui parece a Mongólia por acaso? Sabia que ia sobrar para mim, sempre sobra para o baixinho, é tão original, ele deve ter lido errado a tabela com o único olho. Eu vou voltar para a sala de repouso antes que as rosquinhas acalem. Seu tapete velho! Calma, Totó. Calma, Totózão. Ali, ali, abre a porta. Agora! Tem que ir embora! Ai! Tchau, tchau.